Segue aí o canal, tá? Vamos lá, bota aí o sininho para receber informação, tem mais de mil vídeos, tem questão de todos os assuntos e tem aula de todos os assuntos de química. Então, poxa, ainda tem ficha. Vamos lá, segue aí. Tô esperando, vá. Tô esperando, hein? Tô esperando ainda. Muito bem. As propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C e D. Aí ele diz, segundo o gráfico, o líquido mais volátil será, pessoal, veja, muito tranquilo para a gente, né? Passa uma reta a qualquer temperatura, tá? E aí você analisa. Quem é que tá mais acima? A. Então, a pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de B, que é maior que a pressão de vapor de C, que é maior que a pressão de vapor de D. Algumas pessoas me perguntam assim, Guga, e se eu passasse a reta aqui, nem cortava A? Sim. Se não corta A, quer dizer o quê? A já evaporou faz tempo, nem tem mais. Então, quer dizer, cada vez que ela é mais volátil, concorda? Então, eu lhe pergunto, quem é que tá mais acima? A. Então, A é a substância mais volátil. É a que tem maior pressão de vapor, menor ponto de ebulição e ligações mais fracas. Então, resposta, letra A. Bonita, né? Foi tranquila essa. Tá vendo? Tá tranquilo. Claro, pessoal.